Eu vou ser sempre seu De mais, vem Que esse barco de você Sempre me dizem Que existe alguém Aqueirado a mim Até parece que no abraço Você joga também em mim É melhor você acreditar Porque eu amo você Meu amor, como é que canta? Solta a voz, vai Vem, vem Não dá pra mais Diz bem forte, vai Tô dizendo Será que não entenda Que eu te Pio, pio na guitarra Será que não entenda Que eu te Eu vou ser sempre seu Eu vou ser sempre seu Juro Eu vou ser sempre seu Quem gostou Quem gostou não grita Tchau 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 Tchau